As cirurgias eletivas estão suspensas no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o HCUFTM, em Uberaba, devido ao movimento grevista de 80 servidores da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a Ibser, que atuam em todo o Brasil. A razão para a paralisação das atividades é a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2024-2025, que não está sendo cumprido. Mesmo com as cirurgias eletivas suspensas, estão mantidos normalmente os procedimentos de urgência e emergência, oncológicos, cardíacos e obstétricos. Na pauta de reivindicações, a categoria pede reajuste de 14,7% nos salários e auxílio à alimentação, no valor de R$ 1.465, auxílio saúde e odontológico, no valor de R$ 500, com teto de 50% do valor no plano, auxílio creche e auxílio pessoa com deficiência, no valor de R$ 730,00 cada, e indenização auxílio transporte, com desconto limitado a 0,5%. Depois do pedido apresentado pela Ibser, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, informou que realizou uma audiência de mediação e conciliação sobre o Acordo Coletivo de Trabalho, mas não houve acordo. A Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, a SESTE, apresentou uma nova proposta econômica para os profissionais. 3,9% de aumento nos salários e benefícios, exceto a alimentação. Reajuste no vale alimentação de 20,58%. Manutenção dos 38 itens sociais já aceitos. Criação de um item para criar um plano de recomposição salarial. e 100% do INPC para o próximo período sobre salários e benefícios. Mas a proposta foi rejeitada pela categoria. O caso é mediado pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, e por enquanto o caso segue sem solução.